Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Hugo Moreira e esse é um vídeo de atualização. Eu já tinha feito um vídeo ensinando vocês a cadastrarem uma procuração na Receita Federal sem certificado digital, só que houveram algumas mudanças e eu estou fazendo esse vídeo atualizado. Mas antes pessoal, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, que conheçam o meu portal de cursos e treinamentos, quipetreinamentos.com.br e me sigam no Instagram, arroba quipetreinamentos. Pessoal, então o primeiro passo é vocês de fato cadastrarem a procuração. Para isso vocês vão digitar no Google, solicitação de procuração Receita Federal. E aí vocês vão clicar nesse link aqui que é o link oficial, certo? Após isso vocês vão abaixar o cursor e ir lá em etapas para a realização desse serviço. Aí vocês vão clicar aqui em solicitar uma procuração. Vocês vão deixar aqui marcado o cadastro, vão clicar que não são robôs e vão preencher aqui os dados da procuração, tanto do outorgante como também do outorgado, que é aquela pessoa ou empresa que você vai passar a procuração, certo? Se for pessoa física ou pessoa jurídica, vocês marquem aqui. Embaixo vocês vão marcar os serviços. Ou você pode marcar um serviço específico ou todos os serviços do ECAC. E após vocês vão cadastrar a procuração. E aqui nós temos a procuração cadastrada. Você vai imprimir a procuração e vai pedir para a pessoa ou para a empresa que está querendo passar a procuração, assinar com firma reconhecida no cartório, certo? Aí pessoal, após eles assinarem, nós vamos fazer o processo lá no ECAC. Então nós vamos entrar no ECAC, lá em legislação e processo, processos digitais e processo. Aí agora vocês vão clicar aqui em solicitar serviço via processo digital. Vão fechar esse aviso que vai aparecer. E aí, aqui no serviço a ser requerido, vocês vão colocar procurações e o serviço cadastrar procuração para acesso ao ECAC. Basta clicar aqui nessa setinha azul que vai aparecer essas opções. O código de controle, eu vou mostrar para vocês onde vocês vão pegar. Na própria procuração, os últimos cinco dígitos, certo? Aí vocês preenchem aqui o código de controle, tá bom? Aí agora, após isso, vocês vão abaixar o cursor e clicarem em solicitar serviço. Aí vai aparecer aqui um aviso, se você deseja já fazer a juntada de documentos. Vocês vão clicar em sim. Aí agora vocês vão clicar aqui em adicionar documento para rascunho. Vão colocar aqui essas informações. Vocês podem clicar aqui na setinha, tá? Documentos comprobatórios, documento de representação, procuração e vão confirmar. Após, vocês vão clicar em selecionar e vão procurar no computador de vocês onde está a procuração que foi assinada com firma reconhecida, né? No caso, vocês vão escanear essa procuração, tá? Achamos a procuração. O nome do arquivo não pode ter cedilha, tio, acentos, enfim, é uma chatice, tá? Então, vocês coloquem, por exemplo, o nome procurar cão. E vão clicar em salvar. Aí agora, vocês esperem o site processar, vai demorar um minuto para processar. Após a situação estar processada, vocês vão clicar aqui em enviar solicitação. Aí entra outra parte chata, que é do Serpro, né? Você tem que ter o assinador Serpro baixado no seu computador, tá? Se não tiver, vai aparecer esse aviso. Você vai clicar aqui para baixar. E, além de estar baixado, eles têm que estar autorizados. Então, você vai clicar aqui, após ele estar baixado, aqui no item 3. Aí, você vai clicar nesse endereço com o certificado assinador Serpro. E pronto. Agora, você vai procurar o certificado, onde está no seu computador, a pasta do seu certificado. E vai ter que digitar a senha do certificado agora. E aí, você vai depois clicar em enviar solicitação. Aqui, ó. Assinador Serpro está ligado. Assinador Serpro está autorizado. E aqui vem um aviso, né? Falando que a solicitação foi enviada com sucesso. A Receita Federal vai demorar aí uns 2, 3 dias para analisar. E se tiver tudo ok, aí daqui 2, 3 dias úteis, ela vai liberar já a procuração. Vai chegar uma mensagem na caixa de entrada de vocês do ECAC. Se gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Forte abraço e até a próxima.